Semana para podas das suas frutíferas. Quer saber quais são os melhores dias para você podar essas frutíferas nessa semana? Então fique aqui no Semanaço até o final. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos. Para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então essa semana vamos falar da semana do dia 11 de setembro ao dia 17 de setembro. Então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com um amigo que goste desse assunto, que vai ajudá-lo também a produzir orgânicos em abundância. E se inscreva no canal se por acaso você ainda não está inscrito, tá? Ativa a notificação também para receber. Exatamente, marca o sininho aí, lá em cima tem um sininho. Clica para poder, todos os vídeos que eu te postar aqui, você poder assistir de primeira mão. Começamos aí segunda-feira com a lua minguante. E a lua minguante é aquele momento onde a seiva da planta, ela se concentra principalmente nas suas raízes, tá? Então trazendo a energia da planta para o solo. E a lua está na constelação de câncer. E câncer é aquela constelação que trabalha parte das folhas e dos caules da planta, tá? Então o que você pode fazer nesse momento aí de lua minguante em câncer? Então você pode estar fazendo o plantio das suas hortaliças folhosas e das plantas que você busca biomassa. Principalmente se a sua área ainda está um pouco degradada, se você está com algumas doenças aí, algumas pragas, algumas infestações. Está um momento muito propício para você poder fazer esse plantio, tá bom? E se você não fez ainda colheita daquela madeira, daquele bambu que você quer para poder fazer alguma estrutura, aproveite que ainda estamos nos últimos momentos do ano para você fazer essa colheita e essa retirada. Porque logo mais já vai vir as chuvas de forma mais intensiva em grande parte do Brasil. E com isso você não vai ter aí uma estrutura de planta, de matéria, de fibra muito mais seca, né? Para poder dar uma durabilidade maior. Então se você ainda não fez, se você não aproveitou os melhores ritmos que nós passamos alguns tempos atrás, aproveite ainda que ainda está no limiar aí nos últimos momentos para você fazer essa colheita da madeira, das suas fibras, do bambu, para você utilizar como uma estrutura, tá bom? Então aproveite esse dia para poder fazer essas atividades que vai estar muito bom. Terça-feira então, por volta de uma hora da manhã, a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de leão. Aquela constelação maravilhosa que trabalha parte dos frutos e principalmente as sementes da planta. Então esse momento aí de lua minguante, então chegamos na nossa temporada de podas, as nossas frutíferas, porque a lua vai ficar aí na constelação de leão até quinta-feira. Então você vai ter aí terça, quarta e quinta, três dias, para você fazer o manejo das suas frutíferas, tá? Incrivelmente. E ainda na terça-feira vai acontecer aí um apogeu por volta de 13 horas, uma hora da tarde, tá? É quando a lua fica mais distante da Terra, tá? Então vai acontecer esse evento aí, mas a lua permanece então na constelação de leão. Então nós vamos ter alteração aí na influência da planta, tá? Então continua aí influência nos frutos e sementes da planta, tá bom? E lembrando também que o sol está na constelação de leão. Olha que incrível aí, então. Dois astros trazendo essa força para frutos e sementes. Então o que você pode fazer aí nesses dias, segunda a quinta? É isso daí. Então você pode fazer as podas das suas frutíferas, tá bom? Então tem muitas pessoas que querem seguir regrinhas, né? Que só pode podar num mês que não tem R. Mas se a planta está precisando fazer a poda agora, você vai esperar agora até maio para você começar a fazer essa poda. Essa planta vai passar por esse monte de estágio, um monte de momentos de período de chuva para você fazer a poda só em maio. Então não siga regrinhas. Entenda os processos para que você possa estar aplicando de acordo com a sua realidade. Porque cada realidade é uma realidade diferente, tá bom? Então se você não fez a poda até em agosto, tá? Você pode aproveitar setembro para poder fazer essa poda, porque essa semana está espetacular para você fazer a poda das suas frutíferas. Lembrando que é sempre importante você fazer esse manejo das podas, tá? Então se você faz esse manejo das podas frequentemente, de acordo com os melhores ritmos, de acordo com a estrutura da planta, você não vai ter uma necessidade intensiva de fazer podas drásticas. E isso que dá muito trabalho, você dar uma poda drástica em uma planta, que dependendo do poste da sua planta aí, vai mais de um dia para você fazer uma poda bem feita, tá? Então por isso que é importante você sempre manter a manutenção do seu sistema, tá? Por isso que é importante fazer um planejamento do seu sistema, da sua área produtiva, de acordo com a sua capacidade de manejo, tá? Agora se você for enfeitar, de fazer uma vulquinha de semente, de seguir aí essas agroflorestas de oba-oba, que sai plantando tudo de qualquer jeito, as plantas tudo variadas, sem uma técnica, sem uma estratégia, aí você não vai dar conta de fazer a poda. E se você não der conta de fazer a poda, não der conta de fazer a manutenção do seu sistema, aí uma planta vai sobrepor a outra, e você não vai ter o máximo potencial do seu sistema produtivo. Você não tendo o máximo potencial do seu sistema produtivo, você vai ter prejuízos, tá? Então por isso que é importante fazer um planejamento assertivo. Se você quiser a minha ajuda para poder fazer o planejamento do seu sistema, tem um link aqui abaixo, onde você pode estar clicando, você pode estar fazendo a sua aplicação, e com isso a gente pode estar selecionando, e ver se você realmente tem capacidade de poder estar junto com a gente, na mentoria da abundância. Então aproveite esses dias para poder fazer a poda, tá bom? E caso você já tenha feito a poda das suas frutíferas, você pode também fazer o plantio das suas frutíferas, tá? Plantas que você quer buscar o fruto, tá? E também verduras de fruto, como tomate, como pepino, como a vagem. Então estamos chegando na primavera, tá bom? Eu estou começando a esquentar um pouco mais, então já está num momento favorável aí para você fazer o plantio dessas culturas. A não ser que você more em regiões mais quentes, como os nossos mentonandos aí da Bahia, que já podem estar plantando aí quiabo, já podem estar plantando vagem, porque é um lugar mais quente mesmo, tá? Então você já pode ter essa produção aí dessas culturas. Agora quem está mais para o centro-oeste, ainda está um pouco frio, mas trabalhando nos melhores ritmos, trabalhando as técnicas alinhadas com o seu sistema produtivo, mesmo com essa variação mínima aí da temperatura, você ainda consegue produzir, tá? E lembrando que se você produz com foco comercial e, por exemplo, quer ter maior produtividade e quer ter um maior retorno econômico, está nos últimos momentos também para você fazer, por exemplo, o plantio de tomate. Por quê? Porque logo mais já vai começar as chuvas, tá? E se você plantar agora, nesses melhores ritmos, trabalhando as técnicas, estratégias, o consórcio da abundância de forma assertiva, você vai ter maior longevidade para a sua produção de tomate, tá? E com isso você vai conseguir produzir tomate em períodos que muitas pessoas não conseguem. Até mesmo as pessoas que têm estufa sofrem com a produção de tomate nesse período da chuva, por conta da alta umidade e por conta das altas temperaturas, tá bom? E se você trazer aí essas técnicas e estratégias, você vai conseguir ter uma maior produtividade de tomate até mesmo nesses momentos mais delicados, tá bom? E se você quiser também, eu posso fazer um vídeo específico falando quais são as técnicas e estratégias para que você possa produzir tomate até mesmo no período da chuva. É só você comentar tomate aqui embaixo e dependendo da quantidade de comentários, nós vamos fazer um vídeo exclusivo para você produzir tomate até mesmo no período da chuva sem estufa. E olha só, sabe aquela frutífera maravilhosa que você sonha em reproduzir ela, que você quer assim, o material genético dessa planta, desse fruto principalmente, ou da semente? Então, tem um dia incrível, vai ser na quinta-feira, às 9 horas da manhã, anota aí, tá gente? Lembrando que esse é um conteúdo de consulta, né? Então, você pode ao longo da semana sempre estar voltando aqui para você anotar o que é que você precisa, tá? Para você implementar aí no seu sistema. E na quinta-feira, 9 horas da manhã, tá incrível, porque vai acontecer um trígono aí entre a Lua e Júpiter, que está na constelação de Ares. Então, a Lua em Leão e Júpiter em Ares são duas constelações que trabalham as partes das sementes e frutos da planta. Então, trazendo aí uma maravilhosa influência para a sua planta. Então, se você tem aquela frutífera já no ponto de colheita que você queira plantar ela depois, não para consumo, tá? Mas que você queira uma semente mais sequinha, que não vai caro chá. Então, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, está excelente para você fazer a colheita aí desse fruto para você ter a semente para as próximas gerações, tá bom? Ou então, se você já tem essa semente e quer fazer o plantio dessas frutíferas, então, na quinta-feira, tá? Aquelas frutíferas selecionadas, especiais, que você queira reprodução, as próximas gerações, principalmente, tá bom? Então, aproveite aí, quinta-feira, 9 horas da manhã, porque está realmente incrível. E na quinta-feira também, a Lua vai ficar nova por volta de 23 horas, tá? Então, aquele momento que a gente não vê a Lua no céu, quando ela está formando uma conjunção perfeita com o Sol, tá? Eles estão juntinhos ali. Então, é quando a força da planta está realmente bem para o solo, bem voltada para o solo. Então, esses momentos de plantio são excelentes, né? Plantio e manejo das frutíferas, tá? Então, vamos para sexta-feira. E na sexta-feira, por volta de 1 hora da manhã, a Lua vai entrar na constelação de Virgem. E Virgem é aquela constelação que trabalha parte das raízes da planta, tá? Tubérculos, bulbos, principalmente, tudo aquilo que cresce abaixo do solo. Então, realmente incrível aí esse momento, né? De Lua nova, Lua em Virgem, para você fazer o plantio ou, então, a colheita dos seus tubérculos, né? Incrível. Mas atenção, porque é uma janela muito curta, somente até as 14 horas, na sexta-feira. Porque vai acontecer um trígono de força, trazendo força para fruto novamente. Olha aí, que incrível. Então, para a gente concluir o nosso trabalho com as frutíferas, que vai ser um trígono entre o Sol, que está na constelação de Leão, e o Urano, que está retrógrado na constelação de Ares. Então, quando os planetas, eles ficam retrógrados, a gente tem uma maior intensificação da qualidade daquele planeta, então, trazendo mais força aí. Esse trígono está poderoso também para as nossas frutíferas, tá? Então, quando esse evento acontece aí com forças semelhantes, né? Leão e Ares que trabalham frutos, ele vai sobrepor a influência da Lua. Então, a gente não vai ter mais influência de raiz, e sim fruto a partir de 14 horas da tarde, tá? Então, ao longo do dia, até 9 horas da noite, a gente vai ter essa influência aí para fruto. Então, o que você pode fazer nessa sexta-feira, né? Incrível aí. Então, aproveite para poder fazer aquelas indicações que nós fizemos aí de terça-feira a quinta-feira, no período da tarde, após as 14 horas, tá bom? Lembrando que esse momento também está muito favorável para você trazer as plantas para reprodução de sementes, tá bom? Então, está um momento favorável para isso. E na parte da manhã, aproveite para poder fazer a semeadura dos seus tubérculos, das suas raízes, tá? Então, muitas pessoas perguntam como que a gente consegue produzir quase que todas as esculturas ao longo do ano todo, justamente trabalhando com o fundamento RTC, que é o fundamento base do método da agricultura da abundância. E um dos fundamentos, um dos pilares, são os ritmos astronômicos. Então, você precisa trabalhar com os ritmos astronômicos, com as técnicas e estratégias alinhadas com o seu processo de produção, e o consórcio da abundância, tá? Então, trazendo esse impulso, trazendo essa força, você vai estar trazendo mais equilíbrio, mais resiliência para a sua planta, para que ela possa estar passando por esses momentos aí que são mais desafiadores para ela. Por exemplo, os tubérculos, tá? Beterraba, cenoura, cebola, tá bom? Nós produzimos praticamente o ano todo essas esculturas, porque a gente trabalha com o fundamento RTC. E trabalhando esse momento, tá? De setembro agora, que é o limiar, tanto para que você possa estar plantando aí as suas plantas que são mais delicadas aí no momento da chuva. Então, aproveite esse momento para poder plantar cenoura, beterraba, cebola e todos os seus tubérculos. Principalmente essas três esculturas, porque essas três esculturas são mais delicadas aí para esses momentos de chuva, tá bom? Por conta da alta umidade e da alta temperatura. Então, se você trabalhar a sua produção nesses melhores momentos, ela vai ter maior resiliência quando virem aí os períodos de chuva e os períodos de altas temperaturas, tá bom? Então, aproveite para você ter essa produção dessas esculturas, tá? Nesse período mais desafiador. E lembrando que se você tem essa produção nesses períodos mais desafiadores, você consegue ter um maior retorno econômico. Por quê? Porque muitos agricultores não conseguem produzir essas esculturas no período da chuva. E você, aplicando o fundamento da RTC, vai conseguir produzir e com isso o valor do mercado nesse momento sobe bastante, tá? E com isso você vai ter um maior faturamento da sua produção. Então, essa é uma estratégia, tá? Para que você possa estar levantando aí a sua produtividade, levantando aí o seu retorno econômico, principalmente nesse período de final do ano. Então, se você faz feira, se você faz cestas, tá? Se você oferta o seu produto para o público final, tá? Então, nesse período de final do ano é um período um pouco mais delicado, porque as pessoas estão muito envolvidas, né? Nas festas de final de ano, estão muito envolvidas aí nas viagens. E com isso, baixa aí a demanda, tá? Porque as pessoas estão com outros focos, tá bom? Então, quem faz feira, quem faz cesta, sabe que no final do ano, nos períodos de férias, tem uma baixa na produção aí, tem uma baixa na compra, tá? Do mercado. Então, se você tem essas outras fontes de renda, você não vai ter essa baixa nesse final do ano. Então, essa é a estratégia de ouro, tá? Então, pega essa estratégia aí, que geralmente a gente só traz isso, exclusivo para os nossos mentorandos, para os agricultores que fazem parte da mentoria da abundância. Então, aproveite esse momento para que você possa ter um maior faturamento no longo do ano aí, principalmente no final do ano, tá bom? Então, a gente tem que observar estratégias comerciais para todo o nosso ano. Então, não só focar aqui agora, nessa semaninha, não. Porque se você só ficar olhando para essa semana, você não vai ter um alto faturamento, você não vai poder viver da terra faturando em abundância, tá? Por isso que é importante fazer um planejamento estratégico para o ano inteiro, tá bom? E eu posso estar te ajudando aí, para que você possa otimizar os seus recursos. Basta clicar no link que está aqui abaixo. Sábado! Então, vamos ter aí também uma grande mudança, que o Sol vai também mudar de constelação. Vai entrar na constelação de Virgem. E Virgem é a constelação maravilhosa, que trabalha aí a parte das raízes, tubérculos da planta. A Lua também está na constelação de Virgem. A Lua está nova. Então, trazendo uma grande força aí para raízes e tubérculos. Realmente está incrível esse sábado. Perfeito para você fazer o plantio dos seus tubérculos, tá? Mandioca, batata, que você queira que cresça abaixo do solo. E atenção que somente até as 17 horas no sábado, tá? Porque a partir de 17 horas já fica impróprio para a agricultura, tá? Até por volta de 21 horas. Porque vai acontecer aí um evento que fica impróprio, que é um eclipse por conjunção. Por volta de 19 horas. Então, ficando impróprio aí. Então, esse eclipse vai acontecer entre a Lua e o planeta Marte, que está na constelação de Virgem, né? Então, é eclipse por conjunção. Então, eles estão bem juntinhos. Então, eles estão super unidos. Então, fica impróprio para a agricultura, tá? Então, duas horas antes e duas horas depois. Então, de 17 horas às 21 horas. Do sábado, fica impróprio. Então, você pode fazer outra coisa nesse horário, né? Vai curtir a família. Vai também fazer os seus estudos. Se planejar, se organizar para a próxima semana que se inicia, né? E é isso aí. O que mais você pode estar fazendo? Aproveitar esse momento para fazer atividades não agrícolas, né? Não agrícolas aí, tá? Então, principalmente o planejamento que é fundamental. É que você possa se preparar para poder aproveitar os melhores rítios, os melhores impulsos, tá bom? Então, aprendendo a trabalhar com os rítios, você vai poder planejar, ter um planejamento mais a longo prazo do que apenas aí só a semana, tá bom? Então, quem realmente quer viver da terra tem que ter essa organização, tem que ter esse planejamento, tá? Mais com a semana. Tem que ter o planejamento anual da sua produção para você ter maior retorno econômico e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Domingo, então, você pode aplicar as mesmas indicações aí de sábado, tá? Porque a lua permanece na constelação de Virgem somente até 15 horas da tarde, tá? Porque a partir de 15 horas já vai ficar impróprio para a agricultura, tá? Então, a gente vai ter aí um nó da lua, então, ficando impróprio para a agricultura, tá? E também vai acontecer um evento que vai deixar impróprio. Vai acontecer por volta de 23 horas, tá? Então, segunda-feira também já vão antecipar, fica o dia inteiro impróprio para a agricultura, tá? Então, vai ter esse nó aí descendente do planeta Mercúrio, tá? Que fica impróprio 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece. Vai acontecer por volta de 23 horas, então, ficando impróprio aí 24 horas, tá? Então, a partir de 15 horas de domingo, segunda-feira fica o dia inteiro impróprio, tá? Então, a gente volta o nosso plantio, tá? Volta à terra somente na terça-feira. Mas não quer dizer que você não vá trabalhar também na segunda-feira, tá, gente? Então, vamos nos organizar para a gente fazer outras atividades que têm a ver com a sua agricultura, com o seu negócio agrícola, tá? É isso aí. Pode trabalhar com a irrigação, pode trabalhar aí com a estruturação do seu projeto, com o planejamento, aproveitar que está na lua nova ainda, se preparar aí para as chuvas, tá bom? Então, está no momento exato para você já se preparar, porque daqui a pouquinho já vem aí as chuvas, então você precisa se preparar aí para quando chegar a chuva, você já está pronto para poder absorver aí a melhor irrigação que nós temos, que é a irrigação que vem do céu, tá bom? Para você aumentar aí as suas áreas, tá? Então, é um momento favorável para você fazer o planejamento, tá? E fazer a estruturação do seu projeto, do seu empreendimento. É isso aí, pessoal. Então, essas foram as indicações dessa semana. Então, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com o amigo, e a gente se vê então na semana que vem. Para mais informações, deixamos o link aqui abaixo, para que você possa saber tudo o que acontece aí na agricultura da abundância. Então, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!